Isso nunca aconteceu comigo antes. Eu estou cansada. Tudo está em suas mãos hoje. Eu preciso descansar. Boa noite. Fala aí, galera. Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Hervest Moon e começamos o dia 13 aqui da primavera com essa ceninha com a Karen. Ela parece estar meio estranha. Eu não sei se isso tem a ver com a gravidez, né, galera? Se ela esteja grávida ou não. Não estou meio que me recordando disso. Mas, de qualquer forma, talvez em breve a gente receba a visita do doutor para explicar melhor o que está acontecendo. Então, beleza, galera. Vamos continuar com os trabalhos aqui. Hoje é sábado. Tem TV Shopping. O produto é uma panela. Custa 2 mil. 2 mil. Até que não é muito, não. Achei que ia ser mais caro. Beleza. Vamos dar uma olhada nos festivais. Amanhã é dia 14. Eu acho que é dia de ações de graças, né? Não acho muito interessante, não. Estou mais interessado mesmo na corrida de cavalo do dia 18. Então, é o seguinte, galera. Os três últimos dias eu fiz em off. É que, na verdade, eu ia gravar com vocês. Eu até comecei a gravar, só que foram três dias tão normais. Caramba, velho. Agora que eu percebi que está de noite já. O que eu vou fazer agora, velho? Puta. Eu não lembro de ter alguma coisa parecida, assim, com outra garota, cara. Eu acho que não é gravidez, não, viu? O que a Karen está sentindo. Porque não é possível, velho. Está estranho isso daqui, hein? Está realmente muito estranho. Mas vamos lá. Vou, pelo menos, alimentar os animais e cuidar da plantação. Então, galera, como eu estava falando, não tinha nada de diferente para mostrar para vocês nos três últimos dias que eu fiz. Eu até comecei a gravar, mas... Eu acabei cancelando a gravação justamente por causa disso aí. Agora, aqui para frente já começa diferente, né? Porque realmente eu não sei o que está acontecendo. Porque eu tenho lembrança de quando a sua esposa, quando ela fica grávida, que tem alguns dias, assim, antes de ela descobrir que está grávida, que ela fica se sentindo mal. Mas eu não me lembro de... ter essa cena, assim, que ela fica enjoada no meio da noite e a gente tem que sair bem de noite mesmo. Está estranha essa história. E aí, também, no último dia, galera, o que aconteceu de mais diferente foi a colheita de... de pepino, né? A primeira colheita de pepino nesse ano. O que mais? O aniversário do Saibara, que eu levei alguns minérios para dar de presente para ele. E eu acho que só, viu? Eu não estou lembrando de mais nada que tenha acontecido de muito diferente nos três últimos dias, não. Então, tá, galera. Eu estou finalizando a regagem aqui de hoje. Não tinha muito o que fazer mesmo. Eu apenas cuidei dos animais e agora estou regando a plantação aqui. Ainda bem que não teve colheita hoje, cara. Senão eu ia perder o maior tempão e não ia dar tempo, porque já está quase dando seis horas já. Então, todas as galinhas minhas já estão aqui do lado de fora do galheiro e eu não sei por que hoje nenhuma delas botaram. Achei muito estranho isso. Então, vamos lá. Vamos encerrar esse dia aqui, né? Vamos ver se daqui para frente vai ter alguma atualização desse lance aí com a Karen. Ah, não consigo nem interagir com ela aqui, cara. Está realmente bem estranho. Beleza, agora é dia 14. Bom dia. Bom, até aqui ela está normal, né? Não está falando nada de diferente. Estranho, né? Ixi, amanhã vai chover, hein, cara? Vou ter que colocar todas as galinhas para dentro. Vai dar um trabalhão. Vai ser a primeira chuva, né? Primeira chuva. Da primavera, cara. Temorou para caramba. Mostrar para vocês aqui como é que eu estou de grana. 30 mil. Ali dá para ver que o Clayton perdeu um coração, né? Porque ele está lá na casa do Barley. Então, não está dando para mim interagir com ele todos os dias. hoje tem colheita de nabo, hein? Bom, tá, galera. Finalizei a colheita aqui. Só que hoje é domingo. Não vai dar para comprar mais sementes, cara. Eu tenho que parar com essa mania de comprar a quantidade exata de semente e começar a comprar semente a mais. para não acontecer isso daí, cara. Já é a segunda vez que eu dou essa mancada esse ano, cara. Tenho que parar de querer ser tão muquirana para ficar economizando. Então, tá. Agora é o seguinte. Para finalizar o dia, eu vou conseguir mais madeira e depois eu vou dar uma pescada lá no lago. Tá, beleza, galera. Terminei a pescaria aqui. Já está bem tarde, já. Até que eu consegui uma quantidade boa, cara, de peixe. 4 do médio e 3 do pequeno. O bom do lago é esse daí, cara. Não pesca muito lixo, mas também pesca bastante peixe, né? Infelizmente, não dá para pescar os peixes grandes e também as fisgadas demoram. Mas é melhor do que ficar um tempo mais curto lá no oceano e encher e ainda por cima encher a mochila de lixo, né? Então, mais alguns peixinhos aqui para o lago. Assim que chegar a 99, eu vou vender todos os peixes que estão aqui. Eu fico na curiosidade quanto que eu vou receber de dinheiro quando eu fizer isso, cara. Deixa eu só quebrar esse galho aqui. Aí, beleza. Agora eu vou encerrar o dia aqui. Sai da frente, cavalo. Ah, cara. Eu esqueci de guardar as galinhas, hein? Nossa, eu vou ter que fazer isso rapidão agora, então. Eu acho que dá para guardar tranquilo, cara. Só vai ser um pouco chato, só. Legal seria se tivesse previsão do tempo, assim, para... Pelo menos para os próximos três dias, cara. Se tivesse para a semana inteira, seria ótimo. Porque daí, tipo, vamos supor que amanhã chove e no outro dia faz sol e eu resolvo tirar as galinhas. E aí, vamos supor que no dia seguinte aí chove de novo. Aí eu tenho que colocar tudo para dentro. Mas está bom, né? É melhor... É melhor do que não ter, né? Então tá, galera. Eu coloquei todas as galinhas... Quer dizer, quase todas as galinhas aqui dentro. Deixei também a comida aqui, né? Só para garantir, né? Já que elas vão passar a noite aqui. E aí eu deixei uma do lado de fora só para experimentar, para ver quantos corações que ela vai perder ficando na chuva, né? Então vou deixar essa galinha aqui. Eu acho que é bastante, mas aqui eu não sei exatamente quanto que é. Eu acho que eu esqueci. Então vou fazer isso mais para descobrir com vocês aqui mesmo. Ah, o cavalo também, né, cara? Tem que colocar ele lá para dentro do estábulo. Então, beleza, galera. Começando agora aqui o dia 15. Dia de chuva. Deixa eu ver se já atualizou a galinha aqui. Bom, até agora ela não perdeu nada. Né, ó? Todas as galinhas estão com 10 corações. Eu queria ver no próximo dia como é que ia estar. Então amanhã já vai fazer sol. Mostrar para vocês de dinheiro eu estou com 35 mil. Beleza. Não posso esquecer de comprar comprar semente de nabo também, né? E hoje tem aniversário, hein, galera? E é aniversário de um dos doentes. Então vou ter que comprar alguns sacos de farinha para levar de presente para ele. Então, beleza, galera. Aqui na fazenda eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Então agora o que falta fazer ainda hoje? Tem bastante coisa, hein? Tem que ir lá comprar semente levar os presentes lá para o stage que é o que faz aniversário hoje conseguir mais madeira e dar uma pescada no fim do dia, né? Lembrando que sábado, cara eu tinha até visto lá o TV Shopping lá, mas eu não fui atrás do de comprar a panela porque estava bem tarde já. Eu não cheguei a ver mas eu acho que naquela hora lá ela está fechada ainda. Naquela hora lá a pousada não estava nem aberta ainda. Já tinha fechado já. Então eu vou encher rapidinho aqui a mochila de farinha. Então tá comprei aqui toda a farinha que eu preciso comprei já as sementes também. Deixa eu só ver rapidinho aqui qual que é o stage só pra ter certeza. Stage é o azul. Ele já está com três corações. Será que já abriu aqui a casinha já? Ainda não. Esperar até umas nove horas. beleza. Agora eu consegui entrar. Quem que é o stage aí, hein? Você? Hoje é meu aniversário você sabia? aqui. Beleza, já entreguei todas as farinhas para ele Vamos ver agora para quantos corações que ele foi Foi para 10 já, cara Enchi ele de corações aqui Beleza Então agora vamos lá, né? Encerrar o dia Tem que conseguir mais madeira Lembrando que madeira, galera Eu estou indo atrás mesmo É claro que a quantidade que eu preciso para fazer estufa mais para frente eu já tenho Mas é sempre bom deixar alguma madeira reserva, né? Aí o doutor acabou de falar que eu estou cuidando muito bem da minha saúde Ele até estranhou, né? Será que ele está trabalhando mesmo? Ele vai ver depois que eu terminar de quebrar a madeira Que ia estar cansado Deixa eu ver Comida dos animais É, no próximo dia eu acho que eu vou ter que ir atrás de comida de... De vaca e ovelha, cara A de galinha ainda tem para mais dois dias Então beleza, galera Finalizei aqui a pescaria Olha, eu peguei sete peixes Pequenos Com isso vai encher Vai encher já o laguinho meu Então já daria para vender todos os peixes Que o objetivo é vender duzentos, cara E aí vai ficar já pelo menos cem vendidos, cara É, o ruim é que se eu vender eu não vou saber Quanto Quanto que eu vou receber pelos peixes, né? Ó, então eu vou jogar Ó, está com noventa e oito, né? Noventa e nove E aí vamos ver agora se a contagem vai parar no noventa e nove Ou se vai para o cem, né? Eu vou jogar mais um para saber Olha lá, ó O laguinho está cheio de peixe Estão para no noventa e nove mesmo Então eu meio que perdi um peixe ali, né? Então tá, eu vou deixar para... Eu até ia cancelar Encerrar o vídeo Já nesse dia, cara Mas como eu estou muito curioso Eu vou Fazer mais um dia aqui para mostrar para vocês Eu também estou curioso para saber Quantos corações que aquela galinha lá perdeu, né? Ô, cara Me esqueci de plantar o nabo, hein? Nossa, que mancada Aí amanhã já vai chover de novo, cara Então Pelo menos as galinhas já estão Tudo para dentro já Recebi aqui a visita da Mai O que será que ela quer? Eis é Grilo Hanna Ah, Hanna teve os filhotes já Venha ver Não Ainda não Ah, então não teve Eu acho que a Mai se enganou Vai levar mais algumas semanas Para os filhotes Mas você veio Numa boa hora Eu acho que o Clayton Quer ir para casa Leve-o de volta com você Que beleza Vou poder matar a saudade do Clayton aqui Só não sei onde ele está Está aqui, ó Em frente à casinha dele Então beleza, galera Eu vou mostrar para vocês aqui Para quantos corações a galinha foi Nossa, ela foi para quatro corações, cara Deu um prejuízo do caramba Essa chuva aí Então realmente Eu acho que não compensa, cara Porque Vai dar um certo trabalho agora Para poder Conseguir todos os corações de novo com ela Hoje vai ter colheita de Repolho Legal, né? Cara, então eu acho que eu vou Vai render uma grana boa hoje, velho Olha, eu vou vender repolho Vou vender Vou vender os peixes Cara, vai dar dinheiro, hein? Olha eu jogando lixo Tentando vender lixo aqui Hoje é terça-feira Ah, não Mas o repolho Dá para comprar lá no UOM, né? Beleza Se bem, galera Aqui, tipo Eu acho que não vai nascer mais repolho Se eu plantar, hein, cara? Olha aí Nós já estamos no dia 16 Nossa, muito difícil, cara E eu acho que não dá mais, hein? Acho que eu vou ter que Dar um jeito de plantar alguma outra coisa ali Naquele espaço ali Colocar a galinha para dentro, né? Amanhã já vai chover de novo Beleza Fica todas quietinhas aí Então tá Eu vou começar Fazendo a colheita E depois vender os peixes, cara Só para garantir que vai dar tempo Tem que finalizar isso aí até 5 horas E eu acho que nem vai dar tempo, hein, cara? Bom, vou fazer o seguinte, né? Só para garantir que vai dar realmente para vender os peixes Vou Vender eles primeiro Seria uma boa vender só os grandes, né? Eu acho Acho que eu vou fazer realmente isso, galera Vender só os grandes E deixar anotado certinho A quantidade que eu já vendi Para não esquecer, né? Até porque os grandes são os que valem mais E aí os que não estão grandes ainda Ficam aqui Se alimentando até Aumentarem de tamanho Então aqui eu sei que já deu 18 Tá, aqui deu 27 Deixa eu já vender já Aqui vai dar 36 45 55 54 54 55 Aqui vai dar 63, né? Cara, eu tenho que acelerar aqui Aqui vai dar 72 Caramba, eu não sabia que tinha tanto peixe grande aqui, não Tá, acabou, né? Então eu já tinha jogado Ah, esse foi sem querer 72, então 73 Mais esses três aqui 76, né? Eu acho que é isso O restante que tá lá dentro O restante que tá lá dentro é peixe Ou médio Ou pequeno, né? Eu vou deixar eles crescerem mais um pouco, então Mais um pouco não, né? Até eles ficarem grandes E aí sobrou no laguinho 23 Então vendidos são 76, né? Isso se eu já não vendi algum outro dia aí E acabei esquecendo Deixa eu já Colher também Os repolhos Bom, eu tô com 36 mil de dinheiro O repolho provavelmente não vai dar pra vender tudo Antes do Zeke passar Olha, ele me elogiou Porque eu vendi bastante Fui pra 54 Então acho que deu 18 mil, né? Aí você tira, sei lá Uns Mil Por causa da Mil, dois mil Por causa do leite Bom, se bem que leite Eu não vendi ainda, né? Então deve ser uns mil Por causa dos ovos E mais um pouquinho aí De dinheiro Por causa do repolho Que eu vendi antes É, eu acho que deu uns 17 mil Todos aqueles peixes lá Então tá, galera Eu tô finalizando os trabalhos aqui Hoje Eu não vou atrás de madeira, né? E nem de pescar Vou dar uma folguinha pra mim Em relação a isso Então só esses quatro canteiros aqui Eu acho que realmente Não vai dar tempo de nascer mais repolho aqui Então eu vou dar um jeito de plantar Sei lá, nabo No próximo dia aqui Então é isso Dia 17 eu acho que eu vou fazer em off, tá? E aí eu volto com vocês no dia 18 Pra trazer A Corrida do Cavalo Espero que eu ganhe, né? Senão não adianta nada Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se possível Deixa um gostei aqui embaixo E se inscrevam no canal aí Caso vocês não sejam inscritos Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!